Música Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje de volta com a série 1 vs 5 O convidado da vez está na tela É o Acrinus, streamer do time da Operation Kino Vem fazendo muito sucesso aí na sua Twitch Se você ainda não conhece o Acrinus Todos os links das suas redes sociais estarão na descrição Pra você conhecer um pouco mais a stream dele Ele irá jogar contra 5 bronzes Os bronzes estão de Syndra, Lissin, Mastery, Lucien e Blitzcrank Lembrando que as regras são as mesmas Pro Acrinus vencer precisa eliminar os 5 bronzes ou destruir o Nexus Pros bronzes vencerem eles precisam eliminar o Acrinus ou destruir o Nexus Lembrando que só vale Rota do Meio Então vamos que vamos Será que o Acrinus consegue com a sua Syndra copiando um pique aí do Tinoos Que foi o primeiro 1 vs 5 que deu muito certo Será que ele consegue vencer? Vamos lá então, chegando a primeira leva de Minions na rota Os bronzes já vão farmando bem ali Utiliza tudo que pode a Syndra, o Mastery também O Lucien E o Acrinus vai ficar debaixo da torre Tendo que se virar agora pra farmar aí com a sua Syndra Os ataques básicos quase o puxão do Blitzcrank Já pra garantir o seu primeiro Quem sabe dano pra cima do Acrinus O Acrinus limpa bem a onda de Minions Farmou ali até 4 dos 6 E vai ficar esperto pra mais uma onda de Minions aqui Esse começo ele tem que ser feito com muita cautela Porque é muito perigoso né Tá todo mundo level 1 Então os bronzes, qualquer controle de grupo que acertarem no Acrinus Podem acabar vencendo O Blitz pelo que parece tá procurando Um meio rápido ali Pra puxar e eliminar o Acrinus nesse começo de partida O Blitz fica tentando dar esse zone O Acrinus vai farmando também bastante Acrinus chega pra farmar Ele pode ser puxado Não conseguiu empurrar Nem tentou na verdade Empurrar o Blitz O Blitz foi ali pelo ladinho Parecia que ia vir um puxão Tinha uma sentinela Os bronzes vão conseguindo negar bastante farm ali Os Minions vão morrendo mais pela parte de trás Vamos ver como é que o Acrinus se vira agora Com esses Minions da frente Consegue farmar o Minion canhão Farma bem também o Minion da frente ali Então por enquanto Vem jogando da maneira segura Com a sua síndrome Lembrando Acrinus é um jogador de duelo desafiante Então Jogador aí entre os 200 Do servidor brasileiro Que está no desafiante Enfrentando os 5 bronzes Dos Pings Os bronzes pegam finalmente o level 2 Continuam empurrando Tentando né Ali a Acertar o Acrinus Ou chegar pelo menos próximo a ele Ele veio de Flash incendiar Enquanto tem Exaustão no Blitzcrank Exaustão na Cinder também Duas barreiras Tanto no Lissin quanto no Mastery E Curar passou tudo ali do lado Não conseguem acertar o Acrinus E ele vai ficar de boa Pra farmar essa onda de Minions Level 4 contra Level 2 Os bronzes vão chegando Será que o Blitz tenta alguma coisa? Um Flash pro chão Vamos ver o Acrinus O Acrinus deu um passo pra frente Ali meio errado hein Poderia ter tomado pro chão Que o Blitz não reconheceu O momento que ele poderia Realmente puxar o Acrinus Ele foi atordoado Foi puxado Vai ter exaustão Knock up Ele pode acabar perdendo Grande Flash saiu E empurrou todo mundo O Flash do Mastery Que isso? Ele vai tentar o dive O corte O incendiário do Acrinus Pra cima dele Ele não foi eliminado O Mastery vai acabar morrendo O Blitz também foi muito pra frente Que jogada estranha O Blitz tá vivo O foco da torre acabou saindo O Curar utilizado E sim Somente o Mastery morreu O Acrinus vai continuar jogando E dessa vez um x4 Foi atordoado Nossa Tá faltando um pouquinho Pros Bronzos vencerem E eliminarem o Acrinus Mesmo assim Ele sai na frente Com um abate Os meninos vão chegar Com uma onda de Minion O Acrinus tá na base ainda Então né Ele foi comprar Ele voltou ali com um bastão Desnecessariamente grande O Lucien não vai bater na torre Então Não sei se será suficiente Somente esses três jogadores E pouquíssimos Minions ali Pra destruir essa Tier 1 Pra dar o First Brick E o ouro a mais Pros Bronzes E não Não será suficiente Os Minions acabam E os Bronzes são obrigados A recuar Já que o Acrinus Já está chegando Ele foi atordoado de novo Pode ser puxado pelo Glitz Crank Acabaram os Minions Agora sim Foi puxado Levantado O flash do Lucien Cadê o dano Ele vai aprisionar Vai eliminar o Lucien E o Acrinus Pega mais um Ficando no 1 Contra 3 Os Bronzes estão fazendo O começo muito certo Olha o Acrinus Vai ser morto pela Syndra Que isso A Syndra foi pro Dive E o Acrinus Foi eliminado Mais um Que não consegue vencer O 1 vs 5 Eu ia acabar de falar Que os Bronzes Estavam jogando muito bem Certinho A tordoar da Syndra Puxando o Glitz Mas estavam errando No último hit E no final Deu muito certo Galera Fiquem por aí Que agora eu vou conversar Com o Acrinus Pra saber o que aconteceu Galera Estou aqui então Com o Acrinus Cara Primeiramente Eu quero saber O que aconteceu Pra você ter escolhido o Syndra E o que foi Aquele começo de jogo Que os caras deram flash Dive em você Eu não entendi nada No começo do jogo Os caras fecharam Igual o Luke E mim Aí eu só matei os cara O Blitz saiu com 100 de vida Quase que eu levo 2 Sim Aí A Syndra foi por causa Do T-Nose Que ele ganhou de Syndra Aí tipo Eu nunca vou ganhar o x5 Eu peguei a Syndra Falei Ah se ele ganhou Eu vou ganhar também Só que não né Só que não né Acho que o Blitz Te atrapalhou pra caramba Ali Porque você tomou Acho que as duas vezes Que você foi puxado Você tomou o stun da Syndra E depois tomou o puxão do Blitz Aí era A segunda vez Já não tinha mais nada Acho que não é muito spell Pra usar Aí ficou difícil ali Pra você escapar Mas você curtiu jogar o x5 Achou difícil? Ah é massa Mas tipo É um pouco difícil Tem que ter paciência Pra ganhar Tá ligado? Mas eu curti Eu joguei de novo Tipo Achei massa Achei massa Bom saber então E o seguinte O tempo agora é seu Pode falar o que você quiser Pra galera Eu vou deixar Todas as suas redes sociais Na descrição Qualquer mensagem que você quiser Pra galera que vai estar Assistindo esse vídeo Fica à vontade Então galera Se quiser acompanhar a minha live A minha live é didática Ou seja É porque quer aprender E subir de ela Eu não sou muito carismático Minha live não é muito engraçada Mas você vai aprender muito lá Você vai aprender A dar vantagem pro seu time Como carregar o jogo Afinal Ninguém chega no raielo Sem saber fazer isso Então é só colar lá Que eu vou te responder Toda a maior carinha do mundo E dar outras dicas É Alex Deixou então galera A live do Acrino Vai estar na descrição Desse vídeo Vai lá conhecer um pouquinho mais O trabalho dele E é isso então Mais um challenge Direi que não conseguiu Vencer os bros Respeito os bros É isso aí pessoal Esse foi o Acrino Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar o seu like Se inscreve no canal aí E vamos que vamos Que a série 1 vs 5 Tá muito legal E não pode parar Muito obrigado por terem assistido E a gente se vê na próxima galera Fui